o pessoal eu coloquei projetor a 2 metros e 90 centímetros da parede é da tela a 2 metros e 90 centímetros de esse tamanho de tela equivalente a 140 polegadas né o que é recomendado para esse projetor mas a pessoalmente aqui a imagem é imensa né a tela é grande né 140 polegadas é uma tela muito grande e eu estou filmando aqui a luz tá acesa tá a luz tá acesa e a imagem que dá e isso foi uma pergunta de um rapaz do canal que perguntou a 2 metros e 90 qual o tamanho de tela que dá então dá esse tamanho de tela deu 140 polegadas né e essa tela total aqui ó eu medi deu 161 polegadas e essa aqui 140 polegadas realmente é uma tela muito grande tá eu acho que para um projetor é uma tela pequena mas comparado com uma televisão é uma tela muito grande né em alta definição então galera vixi mano da hora agora eu vou apagar a luz aqui né olha só tô com medo do sapo pular aqui na minha cabeça realmente sem palavras porque 140 polegadas para se esse aqui é um verdadeiro cinema né coloca um filme aí 1080p um filme 4k é show de bola então a pergunta que muita gente faz e tem uma umas pessoas que gravam vídeo e não gosta dessa pergunta mas olha aí dá para assistir o projetor dá para usar ele que a luz acesa galera com esse aqui dá porque vocês estão vendo que a luz está acesa e dá para assistir tranquilamente galera tranquilamente é lógico que o projetor tem que ser com a luz apagada né você vai ter mais nitidez mas mas mano tranquilo para assistir que a luz apaga acesa tranquilo olha eu vou deixar o zoom na tela e vou apagar a luz ó vou apagar a luz tá vendo que fica o preto mais ó apagar vou acender vou acender apagar apagar entendeu acendi apaguei então galera é essa tirei a dúvida do rapaz né e também a dúvida de quem pergunta se dá para assistir a luz acesa bom tranquilamente porque o que tem uma lâmpada só é uma lâmpada só é uma lâmpada só é uma lâmpada só é um lâmpada forte tá não é uma lâmpada fraca que nem eu falo não é uma lâmpada fraca mas tiver mais luzes quanto mais luzes tem mais lâmpada tem no ambiente mais fraco vai ficar imagem mas aqui ó uma lâmpada comum e e imagem totalmente perfeita olha aqui vou dar o zoom mano olha olha só olha a qualidade da imagem o um E aí galera, então Dia Agora é umas 11 horas da manhã Luz Entrando aqui no quarto Vou apagar a luz aqui Vou acender a luz aqui Muitas pessoas perguntam A data se fica a luz acesa A projetora ali Olha aí Com bastante claridade Dá pra assistir sossegado Né Então pra quem tem dúvida Pra quem for perguntar isso aí Esse projetor dá pra assistir Tem projetor que já não dá Mas esse aqui Se você tem pouca luminosidade Mas aqui, ó Luz do dia E dá pra assistir sossegado Agora se eu abrir a janela ali E jogar luz em cima da tela Aí já fica diferente, né Então, ó Se você controlar o ambiente Dá pra assistir sossegado, hein Só fala de mim pelas costas E aí 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 O que é isso?